Como alterar o e-mail GovBR no celular 2023 para recuperar a conta do Google? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Souza aqui, canal Tutoriais. Souza, sejam bem-vindos ao canal. Assista até o final sem perder nenhum detalhe. Se esse vídeo estiver ajudando você, deixe like e vamos para o vídeo. Você vai abrir o aplicativo GovBR, vai inserir o seu CPF aqui. Após inserir o seu CPF, você clica aqui em continuar e digita a sua senha aqui. Inserir a minha senha aqui, vou clicar em entrar. E aqui eu já estou logado em minha conta. Porém, existe um pequeno detalhe. Você está tentando recuperar sua conta do Google pelo método GovBR. Descobre que esse mesmo e-mail é o e-mail do GovBR. Então esse vídeo aí é para você. Com a sua conta aí GovBR aberta, você vai clicar na sua foto de perfil, canto superior à direita. Você dá um clique em cima e aqui vocês notem que você vai encontrar aqui várias informações, né? E o que vai interessar para a gente aqui é trocar o e-mail. Então você vai clicar nessa canetinha aqui e aqui aparece já de cara essa notificação. A atualização alterará seu e-mail para algum serviço no GovBR. Ele pede para enviar um código. Você vai colocar o e-mail aqui, vai enviar o código. O código vai chegar lá no e-mail. Aí você vai lá no e-mail, pega esse código. E esse e-mail é justamente o e-mail que você alterou para você recuperar sua conta do Google. Portanto, você tem que ter acesso a esse e-mail para pegar esse código. Clicando aqui em enviar código, nessa janela aqui você vai ter que inserir o código que foi enviado lá no e-mail. Então você vai inserir o código aqui depois de ir no e-mail e vai validar. Volta na janela anterior, insere o código e aí você consegue alterar dessa forma a sua conta GovBR para poder recuperar sua conta do Google. Vou deixar nos cards um vídeo que tem relação com esse aqui, na descrição e no primeiro comentário fixado também. Eu sempre trago conteúdos semelhantes a esse. Se você gostou, deixe like, inscreva-se se não for inscrito. Ative também o sininho de notificações para receber sempre os novos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal, deixe a sua contribuição clicando no botão valeu e deixando uma mensagem clicando na canotinha. Este foi o vídeo, espero que tenha sido útil e vamos finalizando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Valeu!